Música Vamos lá todos então, vamos nos comigo e se vos dizem no ar, vai, puro! Grande amor eu encontrei, tão doce, com beleza Abriste a porta, coração, só com tristeza Estava perdido na solidão, triste com dor O rei do sol iluminou, transforma amor Muita alegria dentro de mim, volto a dizer Vamos lá todos, vamos lá comigo Louco por ti, eu fiquei, Lory Apaixonado, teu amor e teu carinho Louco por ti, sou Lory Louco por ti, sonhei contigo, te encontrei Vou te amar Louco por ti, sou Lory Louco por ti, sou Lory Louco por ti, sou Lory Só penso a Deus para te ver Momentos de alegria Esquecer o passado Dos maus momentos Da minha vida A ser enganado A traiçoado É tão cruel A força ao amor Que está presente Entre nós dois Que feliz contigo Toda a vida O que eu vou viver Louco por ti Eu que tenho Loli Apaixonado O teu amor E teu carinho Louco por ti Sou Loli Na cama de ti Eu sonhei contigo Eu sonhei contigo E te encontrei Vou te amar Oh no Ah Uh Uh, uh, uh Muito obrigado a todos. Então, vamos aqui para o meio um bocadinho dançar, tá bem? Vamos a todos comigo. Música. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.